E aí, Maltas, Mãe de Groque, e tu me apresenta uma mensagem para todos os Maltas e os da Maltas. Os Maltas lá de Bocha, que eu te pedi os dois meses, nós é que te lhe, nós dá tudo o que lhe apoia. E eu, o Ensemble, nós juntamos, nós é que é nós.